Música Estamos no sudoeste da minha linda Bahia e para ser mais exatamente na cidade de Vitória da Conquista e o nosso voo de hoje é para desbravar e documentar essa bela cidade para você que acompanha nossos vídeos aqui no canal VDS Se você já é inscrito, seja bem-vindo a bordo do Mini 2 da DJI E aqui nessa comunidade, falando-se de fotografias, vídeos, vendas de imagens pela internet e muitas coisas mais E eu sou o Joa Souza, sou fotógrafo e nesse espaço eu costumo contar histórias através de imagens Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de caprichar no like e se ainda não está inscrito, dê essa chance para mostrar meu trabalho Não custa nada para você E para nós, criadores de conteúdo do YouTube, ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos Música Mas o negócio é o seguinte, o nosso voo de hoje é em Vitória da Conquista Essa cidade que, segundo o IBGE, tem uma população de 343.643 habitantes Fica no sudoeste da Bahia e ainda, segundo dados do IBGE, sua área territorial é de 3.254 km² Essa é a terceira maior cidade da Bahia, ficando atrás de Feira de Santana e a capital Salvador E por falar em Salvador, Conquista fica a 517 km distante da capital pela BR-116 Isso equivale a quase 8 longas horas de viagem Música A cidade fica a uma altitude média de 923 metros ao nível do mar Apesar de Conquista ter uma grande altitude ao nível do mar, seu relevo é pouco acidentado Mas há locais como a Serra do Piripiri, que atinge 1.100 metros de altitude E é de onde se tem uma bela vista completa da cidade Música E é da Serra do Piripiri que estamos agora ao lado dessa escultura gigante do Cristo crucificado Feita pelo artista Mário Cravo em 1980 Essa obra mede 33 metros de altura e é feita de fibra de vidro Música E aqui estamos na Praça Tancredo Neves Esse local fica em frente à Igreja Matriz e é um cartão postal da cidade Vale a pena conhecer essa praça arborizada e com vários lagos e com palmeiras de 80 anos de idade Essa praça foi construída onde funcionava a Praça das Borboletas E diz o povo que aqui havia um cemitério indígena A praça em si já é linda demais da conta Mas na decoração do Natal é coisa do outro mundo Merece ser visitado nesse período Tá aí a dica, viu? E com essa altitude a temperatura da cidade varia muito no decorrer do dia A noite faz muito frio e durante o dia muito calor A temperatura varia de 10 a 28 graus em média E segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia A menor temperatura registrada em Vitória da Conquista foi em 2006 e chegou a 6 graus centígrafos Por conta desse clima frio, principalmente no inverno Conquista ficou conhecido como a Suíça Baiana Então já sabe, se vier para essa cidade é bom trazer na bagagem um casaco de frio pra não passar perto E aproveita e comenta aí se você conhece essa cidade Se você mora em Conquista também comenta como é o clima da cidade E se você não conhece nem mora na cidade Diz aí de qual lugar do planeta você está assistindo o nosso vídeo Capricha no comentário que respondo a todos os comentários deixados no vídeo Tá na dúvida, é? Comente aí pra você ver Reza a lenda que o Arraial de Conquista foi fundado em 1783 pelo português João Gonçalves da Costa Isso durante uma exploração para desbravar as terras ao oeste da Bahia Isso no reinado de Dom José I e Dona Maria I Em 1840 o Arraial da Conquista foi levado a Vila e Freguesia Passando a se denominar Império Vila da Vitória Em um território desbravado do município de Caetité Já em 1891 o local passou a ser classificado como cidade e recebeu o nome de Conquista E em 1943 recebeu o nome de Vitória da Conquista Essa área territorial do município de Vitória da Conquista já foi habitada pelos povos indígenas Mongóios, Aimorés e também pelos Pataxós Mas hoje a cidade é habitada por uma população diversa e muita gente boa e trabalhadora de verdade Mas mudando de assunto, qual a sua maior conquista e qual a sua maior vitória? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber Eu já tenho algumas vitórias e algumas conquistas Eu diria que uma grande conquista na minha vida é essa aproximação que temos aqui no canal Estou amando muito os comentários que vocês estão deixando E é muito gratificante quando eu posto um vídeo e as pessoas comentam falando de fatos que aconteceram na sua infância Ou em outros tempos a partir das imagens e da narração aqui do canal Essa é a magia chamada fotografia Que tem o poder de sensibilizar pessoas e transportar para outros tempos E eu sou muito grato por atuar nesse ofício E a minha maior vitória é poder celebrar cada dia da vida ao lado da minha família, da minha esposa e do meu filho E poder contar histórias aqui no canal E agradeço muito a Deus por tudo que tem feito na minha vida E também a vocês que acompanham essa comunidade chamada VDS A prosa está boa, as imagens estão lindas Mas deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui Se você gosta dos nossos vídeos e acha importante a produção desse conteúdo E também entende que esse trabalho merece ser recompensado Você pode ajudar fazendo um Pix de qualquer valor que você puder contribuir Mas isso se você puder e quiser Ou você pode fazer também um Valeu Demais com o valor que você puder Mas é lógico que você pode contribuir ainda mais Deixando seu like, comentando nossos vídeos E se inscrevendo nessa comunidade se você ainda não está inscrito Através do seu like, o YouTube entende a relevância desse conteúdo E indica para outras pessoas assistirem E não custa nada para você Dê essa força rapaz, me ajude aí E não esquece de comentar o que está achando nosso trabalho aqui no canal Fale a verdade, porque eu gosto sempre de ouvir a verdade Mas nosso voo de hoje era somente um registro de passagem por essa bela cidade Aqui na minha linda e amada Bahia Espero que tenha gostado do nosso voo E desse registro em Vitória da Conquista E eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo Tchau